Uma segunda leva de donativos de Minas Gerais chegou ao Rio Grande do Sul no último dia 31 de maio. Desta vez, a carreta organizada pela Emater de Minas Gerais veio até Soledade, com doações de roupas, calçados, cobertores, produtos de higiene e limpeza, alimentos, rações para pets e água. Todo mundo que participou, desde a Emater de Minas, pela Emater de lá, pela Emater da Quinta, assim, a vocês também. E assim, como é que eu vou dizer? O povo vai ter força, né? Porque não é fácil. A gente também já pegou enchente lá, a gente sabe como é que é. Então é triste, não é fácil. Olhar para uma casa e não ter mais casa e não ter família, né? Então assim, pedi a Deus para dar força para nós, todo mundo, ajudar e o povo continua ajudando. Então assim, a gente fez a nossa parte de coração. Os extensionistas gaúchos estão trabalhando na triagem, no pavilhão do Parque Centenário Rui Ortiz. Os itens serão distribuídos entre famílias agricultoras da região de Soledade, que foram atingidas por inundações e deslizamentos, além de colegas desalojados. Nós, da Emater do Rio Grande do Sul, queremos mandar um abraço caloroso a todos vocês. Sintam-se abraçados. Hoje estamos aqui recebendo as doações do povo mineiro e é com gratidão e com muito amor no nosso coração que a gente encaminha essa mensagem a vocês. Vocês, mais do que colegas, são nossos irmãos. E o que vocês precisarem, a Emater está sempre à disposição. Contem sempre conosco. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!